Quero que vocês imaginem agora, aquele dia gostoso pode ser na praia, pode ser no campo aquele dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, aquele solzinho das 9 da manhã, começa a bater na janela e esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano e a temperatura começa a subir, você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora a temperatura vai subindo cada vez mais, você sente o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca é um calor insuportável, vai se abanando, só se abanando que alivia, se abana e o suor continua escorrendo suas mãos ficam encharcadas de suor, é um calor de 40 graus agora, 42, 43, como se vocês estivessem no nordeste no dia mais quente do ano, 48 graus agora e a temperatura continua subindo 49, vai se abanando, calor atrai mosca, aquele monte de mosca começa a chegar na sua frente espanta, espanta as moscas, muita mosca, espanta, isso, abana o coleguinha do lado para ajudar abana, abana o colega, isso, dá uma força para o coleguinha do lado é insuportável, 52 graus agora e continua escorrendo suor na sua testa, na sua nuca ai que calor, e ai claro, aquele ventinho gostoso do sul, começa a bater e vai aliviando cada vez mais 30, 20, 19 graus agora, e a temperatura vai caindo cada vez mais, 18, 17 graus, começa a fazer frio aquele frio que vem de dentro do osso, é um frio insuportável, começa a tremer de frio começa a sentir o frio, 17, 16, 10 graus agora, aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça é insuportável esse frio, é o frio lá do sul que veio batendo, isso, menos 2 graus começa a tremer, só o amiguinho do lado que te esquenta, começa a abraçar o coleguinha do lado abraça, isso, vai, isso, menos 5 graus agora, 3, 2, 1, olhos abertos e a temperatura volta completamente ao normal, e você se sente muito bem, e vocês são amigas? não, não, não é conhecer agora, é, é o show mais de cara